Eu amo mais, tá ótimo, obrigado, aleluia, ô, tava vendo o vídeo ali, da conferência, marido é bom trocar de carro, o homem pode comprar a camiseta do time, ele pode comprar o que ele quiser, mas se ele quer ter uma vida boa, ele tem que vestir na mulher dele, e vou falar porquê, tava ali angustiado, sempre fico temeroso assim na hora de pregar, e aí eu só peguei a mão da minha esposa e coloquei na minha cabeça e falei pra ela, me abençoe, e aí ela veio no meu ouvido e começou a profetizar, e tem a ver com isso, não tem a ver com uma pessoa que cozinha, que cuida bem de filho, mas tem a ver com uma pessoa que tá vendo o que Deus tá vendo, que não vai olhar pra você e falar assim, você é fraco, mas ela vai olhar pra você e falar assim, eu sei no que você é forte, invista na tua esposa, na conferência de homens, eu sou fruto da conferência de homens, eu queria que a tua esposa fosse um fruto também, dessa ferramenta da igreja, tô muito feliz, muitos amigos aqui, muitos amigos vieram de fora, tem caravana de fora, tem caravana de Curitiba, e eu tô muito feliz, ontem estávamos na festa do Cal, Cal, cadê o Cal? Tá aqui, o pessoal tem que falar meio baixo, que tá todo mundo com dor de cabeça hoje, então eu vou pregar num tom mais baixo, só que me veio muito forte no coração assim, não adianta, tem dia que você tem que festar, e tem que festar muito, mas tem um dia que a gente vai ter que chorar, e ok, vamos chorar muito, mas vamos viver a porção do dia, é pra sorrir? Que doa o rosto, se é pra chorar? Que doa o olho, mas vive intensamente a vida, a vida é feita de homens e mulheres, a Bíblia é feita de homens e mulheres, ao longo da história, as religiões, elas foram se pautando em heróis, então você pega heróis, que diziam que ser filhos de deuses, ou deuses, ou existia um grande guerreiro, se não me engano Alexandre, que era um líder, ele achava que o sangue dele, na verdade era licor, porque ele achava ser um filho de um Deus, e se você estudar a história, você vai ver que isso é verdade, mas você pega um livro, chamado a Bíblia Sagrada, esse livro, ele fala de homens e mulheres, e aí num cinema, numa manhã como essa, nós temos homens e mulheres, eu queria falar sobre duas pessoas hoje, eu queria falar sobre um grande homem, e uma grande mulher, a mulher que eu vou falar hoje, até a hora que eu li o nome dela ali, o meu coração disparou, eu quero falar sobre Maria Madalena, e eu quero falar também sobre Pedro, Maria Madalena, ela se encontra com Jesus, e tem a sua vida transformada, Pedro estava pescando, Jesus chega para ele e fala, vou te ensinar a ser pescador de homem, e Pedro e eu, nós temos algo em comum, dias de pesca, que você não pega um peixe, e eu sou esse pescador, que volta para casa muitas vezes de cara, com aquela mentira de, não, pescar é bom, não dá peixe, não tem problema, claro que tem, a gente volta muito chateado, ainda mais a esposa, nossa, não trouxe um peixe, aí você se sente mais derrotado ainda, e Pedro estava numa pesca dessa, quando ele foi alcançado por Jesus, e Jesus fala, para ele, eu vou te ensinar a ser pescador de homens, e ele segue Jesus, ele larga tudo e vai seguir Jesus, Maria Madalena se torna também, uma seguidora de Jesus, no final da vida de Jesus, ele reúne toda a galera, e fala assim, que o fim está próximo, o fim dele estava próximo, que ele precisava completar essa obra, ali o texto, não vai falar sobre a atitude de Maria Madalena, mas ela focou na atitude de Pedro, e a Bíblia fala, assim como eu e você, eu e você, eu não largo do meu Deus, Deus é tudo para mim, eu não largo do meu Jesus, oh, Jesus é tudo para mim, primeiro boleto de 1500, você vai ver quem é Jesus na tua vida, primeira doença do seu filho, primeira dor que o remédio não consegue resolver, você vai ter as tuas palavras provadas, e provadas que eu digo, como alguém que prova um alimento, aí Jesus, ele olha para Pedro, e fala, Pedro, você tem toda essa panca, você segura todo esse discurso, de que não vai me abandonar nunca, mas entenda uma coisa cara, o galo vai cantar, mas antes dele cantar, você vai me negar três vezes, aí Pedro ficou chateado, que se eu chegar para você, e falar algo da parte de Deus, você vai ficar chateado, se você chegar para mim, e falar algo da parte de Deus, me exortando, possivelmente eu vou ficar chateado, e Pedro ficou chateado, só que de repente, Jesus, ele é atraído por Judas, e ele é preso, Jesus está preso, Pedro vai lá e foge, de repente Pedro vai perto, chega perto ali, para ver o que está acontecendo, e alguém fala, ô, você não é um discípulo de Jesus, e ele fala, eu? Jesus? Não conheço, aí ele está lá, Jesus está, está dentro lá do, sendo interrogado, tal, estava muito frio, Pedro estava ali, esquentando a mão, com algumas pessoas, numa fogueira, com alguns soldados, até que alguém reconheceu, falou, você não é o, o seguidor de Jesus, e Pedro fala, não, não sei nem quem é esse homem aí, eu vim só pela fogueira aqui, frio, né? E de repente, pela terceira vez, Pedro negou Jesus, só que pela terceira vez, o galo cantou, e Jesus estava lá, sofrendo, escárnios, ele estava apanhando, levou tapa na cara, só que, eu não lembro qual o livro que fala, mas não é o de João, que eu estava lendo, Jesus olha diretamente, no olhar de Pedro, e naquele momento, Pedro vai embora, e Pedro, ele some, por um tempinho na história, por alguns dias, por outro lado, você tem, Maria Madalena, Jesus está na cruz, só que, eu não estou falando, de Jesus na cruz, como alguém que, alguém que cometeu um crime, e uma mãe, vai na prisão, para visitar o seu filho, meu filho, é isso mesmo, o menino é bom, só fez besteira, e aí, vai ter que pagar agora, o menino é bom, o menino é bom, aquele carinho, da mãe de um preso, estamos falando, de um homem inocente, que não cometeu erro algum, na sua vida inteira, por ter amado demais, não foi percebido, por aqueles que, que o amou, que ele o amou, e de repente, ele está numa cruz, como a pena de morte, final, de uma vida, que decidiu amar, eu separei, em vários textos aqui, mas eu prefiro, contar a história, para tentar ser, um pouco mais didático, Jesus está na cruz, debaixo da cruz, está sua mãe, eu não consigo imaginar, uma mãe, tendo que ver um filho, sangrando, e não é um filho, que dizia não, e não quero comer, e jogava as coisas longe, assim, me traga o meu tablet, Jesus era bom, ele nunca tinha errado, mas ele estava sangrando, na cruz, a mãe dele, estava ali, embaixo da cruz, olhando, a prima dela, João, e Maria Madalena, de repente, para se cumprir, uma palavra de Deus, Jesus, ele, ele diz que está com sede, molha um bastão no vinagre, colocam na boca dele, e ali, ele entregou, a vida dele, ali ele, pai, a ti entrega, o meu espírito, e ali ele morreu, e ali estava, embaixo dele, a mãe dele, Maria Madalena, a prima de Maria, e de repente, aquele que curou o cego, aquele que ressuscitou, aquele que fez a moeda aparecer na boca do peixe, aquele que curou o paralítico dos amigos que desceram do teto da casa, de repente, aquele que pregou para uma multidão, o grande sermão da montanha, de repente, Jesus estava morto, e acontece que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria Madalena, Pedro, e mais um discípulo, vão no túmulo, só que Maria Madalena chega no túmulo, cadê a pedra, do túmulo que colocaram Jesus, por que que a pedra está rolada, por que que esse túmulo não está fechado, o que que fizeram aqui, cadê o corpo do meu Senhor, e ela fica desesperada, de repente, Pedro olhou para aquela situação, só que Pedro era um cara que tinha negado Jesus, e ele olha aquela situação, e a Bíblia fala que ele, e o discípulo João, que estavam ali, foram embora, mas Maria Madalena, aquela Maria Madalena, que tinha sido pego em situações horríveis, uma mulher terrível, que talvez você se identifique com ela, como alguém que fez um monte de besteira, mas, onde está Jesus, onde colocaram o meu Senhor, cadê ele, cadê ele, e de repente, Maria Madalena de cara, aí uns anjos aparecem para ela, mas ela está de cara, não consegue entender, o que está acontecendo, falam para ela assim, por que você procura entre os mortos, aquele que vive, e aí ela está de cara, porque ela vê um cara, que ela acha que é jardineiro, e chega para aquele cara e fala, onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Ela foi procurar Jesus morto, só que era Jesus que estava ali, e falou assim para ela, Maria, e ela olhou para ele e falou, mestre, ela não quis ir para casa, ela perseverou em procurar Jesus, esses dois personagens da história, falam muito sobre nós, falam muito sobre, pessoas que perseveram, buscando o Senhor, e pessoas que se decepcionam consigo mesmo, e já não se encontram dignas, de se relacionar com Jesus, e o mais interessante, é que tem dois tipos de pessoas sobre a terra, as que procuram Jesus, e as que Jesus encontra, mas todo mundo é alvo do amor de Jesus, não interessa cara, se você acabou de matar uma criança, se você gritou com a tua esposa, não interessa, hoje pode ser a última manhã, do pecado na tua vida, não interessa se você veio procurar um Jesus, que é morto para você, se você veio procurar Jesus, num túmulo, se você veio procurar Jesus, que está na parede da casa da tua avó, num crucifixo, não sei que Jesus você veio procurar, mas preste atenção, porque Jesus hoje, ele te deu um high five na entrada, ele apareceu num vídeo, ele tocou uma guitarra, e talvez ele está até pregando sentado hoje, ou ele nem está pregando, ele só está chorando do teu lado agora, Maria Madalena se encontra com Jesus, de repente ela vê toda, todo um cenário completo, a primeira pessoa que viu foi uma mulher, mulher entenda o valor que você tem, pare de reclamar do teu marido, você é uma arma, você pode fazer o teu marido, e em lugares que você nem imagina, se você soubesse, que em vez de amorto suar o teu marido, se você colocasse as mãos sobre ele, e falasse sobre quem ele é, não sobre o que ele está aparecendo, você tem a capacidade, de alterar a tua família, agora eu ouço falar sobre mulher, eu sou filho de uma grande mulher, sou casado com uma grande mulher, e Jesus aparece primeiro para uma mulher, que mulher gosta de espalhar uma notícia também, então é interessante para a logística da coisa, se estavam chorando demais, eu precisava dar uma risadinha, só que aí o texto avança, ainda tem uma conta que não fecha, que imagina como fica o teu amigo, imagina um amigo que caminhou com você, imagina um amigo que te levou, te sustentou, fez tanta coisa por você, de repente esse amigo não está mais aqui, e eu estou vivendo um paralelo humano, sobre essa realidade espiritual, ontem eu estava conversando com o Newton, cadê o Newton, levanta a mão, eu estava falando sobre um amigo, em comum que a gente ama muito, e esse amigo sumiu, e ele acabou de me mandar uma mensagem no WhatsApp, sobre um homem que tocou a minha vida, que foi Jesus para mim, que foi Jesus nos dias mais obscuros, da vida do Newton, e foi um dos caras que me trouxe aqui para frente, e que trouxe o Newton, ali para ministrar para toda uma congregação, voltando ao texto, você tem um homem que não se sente mais digno, pior coisa no mundo, é um homem que não consegue, que não consegue sustentar a própria palavra, quando ele cai em si mesmo, e vê que ele não tem nada, porque um homem ele pode ter tudo, mas se ele não tem uma palavra, ele não tem nada, um homem que não cumpre com a sua palavra, ele não é um homem, ele é um rato, Pedro caiu em si mesmo, dizendo, meu Deus, só que Pedro, antes de se encontrar com Jesus, ele tinha uma profissão, o que ele fazia? Ele pescava, o que ele foi fazer, depois que ele não viu Jesus no túmulo? foi para casa, arrumou a Estrália, pegou o Del Rey, tunico e tinoco no talo, vou pescar, 38 na cinta, carteira de derby no bolso, meu Deus, o que eu estou falando aqui? meu Deus, pessoal, pura didática, e acontece que, ele estava pescando, e ele, e o pior, Pedro era igual nós, ele era cheio de amigos, e ele levou, meia dúzia de discípulos, junto para pescar, e ele está no barco lá, e a Bíblia fala, que ele passou a madrugada, toda sem pegar nada, tipo, voltando aos velhos hábitos, de repente, uma voz grita, lá da praia, assim, joga direita, e ele joga direita, e sabe quando, parece que enroscou, porque está muito pesado, a rede, eita, pegamos demais, e alguém fala para Pedro, Pedro, é Jesus que está na praia, a Bíblia fala, que Pedro estava sem a sua túnica, ele se veste, e ele não espera o barco ir para a praia, ele mergulha, porque tem dia, que você vai ter que vir de barco, e vir de barco, e seguir o fluxo de todo mundo, mas tem dia, que você vai ter que acordar cedo, tomar um banho, botar uma roupa, e ir num cinema, chamado de igreja, porque Jesus está se esperando, está esperando para se encontrar com você, tem gente que está no meio dessa história, talvez, olha, tem gente aqui nesse cinema hoje, que é exatamente como Pedro, minha palavra, eu não sustentei a minha palavra, eu errei, eu falhei, mas agora, eu pulo do barco, e vou me encontrar com ele na praia, e aí ele chega na praia, e Jesus não imitou um galo, para zoar ele, só que a Bíblia fala, que eles não ousavam perguntar quem era, mesmo sabendo que era Jesus, que eu vou falar para você, um homem que se move por culpa, é como aqueles presos, antigamente, que tinha aquela bola de ferro amarrada, no calcanhar, ele pode até ir para algum lugar, mas nunca vai cumprir o propósito, no tempo, na geografia, que ele precisa, porque se ele precisar de um barco, ele afunda o barco, o que ele for fazer, é difícil, é pesado, esse é um homem carregado de culpa, só que mal ele imaginava, que o autor da vida, aquele que tirava todo o pecado do mundo, aquele que tirava toda a culpa, todo o medo, estava ali na praia, fazendo um fogo, para que através daquela pesca, eles tivessem o que comer, e ter mais uma refeição juntos, e aí aconteceu com Pedro, o que precisava acontecer com ele, e o que talvez precisa, acontecer na tua vida, Jesus chega para ele e fala, Pedro, tu me amas, aí Pedro, era um cara inteligente, tinha feito faculdade online, no EAD lá, mas ele tinha prestado atenção, em algumas aulas, então ele era um cara inteligente, disse, eu te amo, e aí Jesus, queria falar com o verdadeiro Pedro, o Pedro que estava lá dentro, não o Pedro que tinha uma resposta, para tudo, falou, Pedro, tu me amas, amo, oxe, é nóis o cachorro, ei, ei, mas de repente, eu acredito, que deve ter tido uma, uma troca de olhar, e Jesus, com aquela mansidão, que convence, Pedro, tu me amas, e a Bíblia fala, que Pedro se entristeceu, porque um bom lugar, para um homem, uma mulher de Deus, é o dia, que ele se entristece, consigo mesmo, na presença, do seu Salvador, só que ele abaixa a cabeça, e fala, o senhor sabe, que eu te amo, então vai, apacenta as minhas ovelhas, aquele momento, foi o momento da cura, da vida de um homem, dois personagens, eu relatei hoje, Maria Madalena, uma mulher que viu, uma mulher que perseverou, e Pedro, um homem que correu, mas que Jesus foi atrás dele, eu não sei, se você está aqui hoje, como alguém que persevera, ou se você está aqui hoje, como alguém que Jesus veio, se encontrar com você, só que nas duas histórias, Jesus estava lá, na tua história de vida, Jesus está aqui hoje, para falar com você, não foi a toa, que você veio nessa, nessa congregação hoje, não foi a toa, que você saiu de casa, entenda isso, a Bíblia, ela é uma, um compilado, de coisas que parecem coincidências, lindas demais, para ser verdade, eu, como pastor, como alguém que ama a Bíblia, quando alguém me pergunta, como que você crê, que a Bíblia, não foi alterada, ao longo do tempo, eu falo, cara, olha o céu, como você crê que, foi Deus que fez o céu, só que foi Deus que chegou, e usou um grande homem de Deus, como Billy Graham, para mudar a história, de milhares, de milhões de pessoas, foi Deus, que usando, Kathleen Kuhlman, curou tantas pessoas, foi Deus, que através de, contra o movimento, segregacionista, na África do Sul, ou também, nos Estados Unidos, fez a, o avivamento da Rua Azul, utilizando negros e mulheres, o que era, contra a época, foi Deus, usando o homem, o tempo todo, foi Deus, que preservou, o seu santo livro, ao longo da história, para que eu e você, tivemos um compilado, contando as maravilhas dele, mas Chico, a Bíblia, ela é dividida, em dois testamentos, eu falo, meu irmão, entenda algo, quando Jesus, ele fala por parábolas, no Antigo Testamento, nós temos essas parábolas, que são histórias, que já aconteceram, mas que hoje, se comunicam a nós, como parábolas, não há como você, não se relacionar, com, com perseverança, não, é lendo a vida de José, não há como, você enfrentar, uma dor terrível, ao ler a vida de Jó, homens, que viveram, há milhares de anos atrás, que trazem, essa realidade, para nós hoje, como parábolas, do Senhor, para o nosso conhecimento, a diferença, é que essas parábolas, realmente aconteceram, o reino de Deus, não é uma religião, Maria Madalena, não procurava, uma religião, ela procurava alguém, que tinha tocado nela, Pedro, não procurava uma religião, ele procurava alguém, que pudesse mudar ele, as religiões, falam de super heróis, de homens, que criam, que o seu sangue, era de licor, o reino de Deus, é sobre um Deus, que veio como homem, na terra, que sangrou, como homem, veio como servo, servo de todos, teve morte de cruz, e porque ele fez isso, como um sacrifício, perfeito, pelo meu pecado, pelo teu pecado, hoje ele está elevado, sobre todo o trono, ao lado de Deus, governando, eles, Cristo inabalável, o apóstolo João, que escreveu, os textos, da história, que eu contei, ele vai falar, sobre, no início do seu evangelho, ele fala sobre, o início era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele vai falar que, Jesus estava com Deus, na criação do mundo, que Jesus, era como se fosse, o sopro de Deus, criando as coisas, e no final do evangelho, ele vai falar, sobre, Jesus, sendo alguém, que fez tanta coisa, que no mundo, não caberiam, as bibliotecas, se fosse escrito, tudo o que Jesus fez, Jesus Cristo, ele é alguém, que eu não vou conseguir definir, Jesus Cristo, é o cara, que me faz chorar, e eu não sei porquê, o dia que eu me sinto, a pior pessoa do mundo, e eu quero, que ele brigue comigo, eu preciso ser exortado, eu me sinto amado, e é exatamente isso, que muda o meu coração, que a Bíblia fala, que o amor, ele lança fora, uma multidão de pecados, Jesus, ele não chega para você, e fala, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, Jesus, ele chega para você, e fala, faça como eu, que sou manso, de coração, e humilde, quem é você nessa história, você é Maria Madalena, ou você é Pedro, quem é você, e diferente de quem, seja você, Jesus está aqui, nessa manhã, eu queria, que você, tomasse uma decisão hoje, assim que eu terminar a minha palavra, você vai ter o privilégio, na tua vida, de pegar o teu celular, marcar na agenda, do teu celular, um evento, chamado chega, e esse evento, ele vai ter que acabar, um minuto antes, de você escrever, o próximo evento, que vai estar escrito, bora, mas eu queria, que você tomasse, uma decisão hoje, na tua vida, seja, para você, que procurou, um túmulo, de um corpo, lá dentro, seja você, que procurou ali, a si mesmo, falho, os dois, encontraram com Jesus, eu queria, que você, se encontrasse, com ele, só que, que você, entrasse nesse túmulo, morrendo, a si mesmo hoje, para que Cristo, possa viver, na tua vida, não, não estou falando, de uma vida, de pizza, coca-cola, e não pode, fazer mais nada, estou falando, de uma vida, que você vai ter, a resposta, para o clamor, do teu banho, quando você chora, e ninguém vê, das lágrimas, do teu travesseiro, da conta, que não fecha, quando você vê, a política, quando você vê, os jornais, quando você vê, as notícias, e você fala assim, que mundo é esse, que país horrível é esse, não, não, enquanto houver, injustos nessa nação, o Brasil não vai perecer, feche teus olhos, que é esse, não, mas. Legenda Adriana Zanotto